O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 4 de novembro. CEDAI programa paralisação do sistema Guandu para manutenção preventiva anual. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, vai divulgar gabarito do Enseja no dia 11. Teatro João Caetano é reaberto com tributo ao rei do pop, Michael Jackson. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia! Hoje é Dia do Inventor, uma homenagem às pessoas que criam inovações e as contribuições para o nosso dia a dia. Afinal, o que seria de nós sem a lâmpada, o ar-condicionado e o celular? Quem parabeniza a todas as mentes criativas do Rio é o presidente da Associação Nacional dos Inventores, Carlos Mazzei. Venho aqui para parabenizar os inventores do Rio de Janeiro, pessoas inteligentíssimas que fazem a diferença. Pois é, o inventor cria produtos inusitados para resolver o nosso problema do dia a dia. Então ele tem que ser parabenizado, principalmente aos cariocas aí que são extremamente criativos, né? Tanto é que a sede do Instituto de Patentes é aí no Rio de Janeiro. Pois é. Então o acervo de muitas patentes registradas está aí, na terra de vocês. E falo, se vocês tiveram ideias, produtos criativos, podem passar aqui para a Associação Nacional dos Inventores, que a gente te ajuda não só a registrar a patente no teu nome, como também procurar uma indústria que tenha interesse em produzir o que você inventou. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. A SEDAI paralisa o sistema Guandu nesta quinta, das 4 da manhã às 10 da noite, para manutenção preventiva anual. O objetivo é preparar as estruturas para os meses mais quentes do ano, quando o consumo de água aumenta e o sistema opera em sua capacidade máxima. Composto pela Estação de Tratamento de Água do Gandu e a Elevatória do Lameirão, o sistema é responsável pelo abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas no município do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. A manutenção vai envolver mais de 500 profissionais. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, divulgará os gabaritos das provas objetivas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA, no dia 11 de novembro. As provas foram realizadas na última semana. O exame é uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e médio. A participação é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada. O Teatro João Caetano será reaberto hoje com um tributo ao Rei do Pop. O teatro mais antigo do Rio de Janeiro passou por renovações no sistema elétrico e na rede de aparelhos de ar-condicionado. O objetivo é oferecer mais segurança e conforto ao público, além de resgatar nomes da arte e da cultura. Para dar pontapé inicial na programação, o artista Rodrigo Tizer, conhecido mundialmente por interpretar os clássicos de Michael Jackson, leva a magia do ícone pop para o palco hoje e amanhã. Para o final do ano, está previsto o Giro Cultural da Funarge, com apresentação de Xande de Pilares e hits. Haverá ainda projeto especial com curadoria de Nelson Mota. O Teatro João Caetano foi fechado para o público em dezembro do ano passado e as reformas contaram com investimento de 6 milhões de reais. Hoje começa a jornada G20 do Fórum da Alerje. O repórter Paulo Vitor Viviani já está no Palácio Tiradentes e será sede dos cinco dias do evento. Bom dia, PV! Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. Faltam exatamente duas semanas para a reunião da Cúpula do G20, que será realizada aqui no Rio de Janeiro. E a partir de hoje, nessa semana toda, o Palácio Tiradentes, a sede histórica do Parlamento Fluminense, recebe a jornada G20 do Fórum Permanente de Desenvolvimento aqui do Estado do Rio de Janeiro. Uma série de debates ao longo dessa semana, desses cinco dias, temas essenciais para o desenvolvimento global. E hoje a gente conversa com o Frederico Lima, que é subdiretor-geral do Fórum. Bom dia, Frederico! Bom dia! São cinco dias de intenso debate aqui, debates importantes, essenciais para o desenvolvimento global. Quais são as pautas que serão debatidas durante essa semana? Essa semana a gente vai debater várias pautas, todas elas ligadas, na verdade, todas elas em função de instrumentalizar, instrumentalizar a sociedade para enfrentar questões sérias que estão acontecendo no mundo, como mudanças climáticas, a inclusão social, economia sustentável, a sustentabilidade. Então, nós vamos conversar sobre novos modelos econômicos, sobre inclusão social, modelos econômicos tais como economia do mar, bioeconomia. Vamos conversar sobre o mercado de trabalho, como é que ele tem que se reatequar mediante as novas inovações e tecnologias. Aqui, a importância dessa interlocução. São diversos representantes da sociedade civil, empresários, formadores de políticas públicas, especialistas em diferentes temas. Qual a importância desse debate e essa interlocução desses diversos setores? A importância é imensa, é uma questão de fundamental importância, eu diria assim, para a sociedade. Vamos pensar que a gente vive num momento onde a gente tem que repensar essa nossa sociedade em função de tudo que está acontecendo no mundo. A gente tem que pensar em cidades mais resilientes, temos que pensar numa economia mais sustentável. A gente tem que começar a refletir que o modelo econômico que a gente, que nos apresenta atualmente, não vai dar conta dessas questões mundiais. Então, a importância é enorme, total. De que forma o que será discutido aqui ao longo dessa semana chegará até a cúpula do G20 e vai contribuir de alguma forma para esse debate que acontece no dia 18 e 19 de novembro? A ideia é, através dessas reflexões, a gente criar um documento e esse documento será apresentado à cúpula do G20. Na verdade, quando a gente fizer isso, a gente está criando uma ponte entre o local e o global, para que a gente possa juntos enfrentar essas questões. Muito obrigado pela participação. Intenso debate durante essa semana, Vicente, importantíssimo para o desenvolvimento global, como eu citei anteriormente, relembrando que a reunião da cúpula do G20 acontece aqui no Rio de Janeiro no próximo dia 18 e 19 de novembro. Volto com você no estúdio. Obrigado, PV, pelas informações. Bom dia para você. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Você vê aqui na tela, Santa Maria Madalena está nublado com 21 graus, Nova Friburgo também nublado, 19 graus, Japeri nublado, 23 graus, e Queimados nublado também, 25 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí do Cristo Redentor, o dia amanheceu nublado mais uma vez, Nesse momento faz 25 graus, a máxima prevista para hoje é de 31 graus. Obrigado, João Apolônio, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje, arrobaalerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você e até amanhã.